Quem também se reuniu na tarde de hoje com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto foi o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O ministro também falou sobre as ações da pasta que estão previstas para 2024. E entre elas está o programa Voa Brasil, que vai disponibilizar passagens a R$ 200 e será voltado a aposentados do INSS e estudantes do ProUni. Segundo Silvio Costa, o governo deve lançar o programa em fevereiro. Em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro e mais tardar no início de fevereiro. É um programa de passagens a R$ 200 que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros e também para alunos do ProUni, que dá em torno de 600 mil alunos. Nós estamos falando em 21 milhões de brasileiros que poderão participar desse programa que a gente espera apresentar pelo presidente.